Acreditar num poder transformador da educação é o que guia todas as escolhas do grupo positivo. E isso se percebe em cada uma de nossas conquistas. É por isso que valorizamos tanto o trabalho feito com responsabilidade. Criada há mais de 45 anos, a Posegráfia Referência em Comprometimento Socioambiental possui diversos certificados que comprovam sua excelência, como o Forest Tourship, FSC, dado a empresas que utilizam o papel de origem socioambientalmente responsável, e ISO 9001, para empresas que buscam continuamente a melhoria dos seus processos. São cuidados que se refletem nos números. A Posegráfia é hoje uma das maiores indústrias gráficas da América Latina, com uma área de mais de 50 mil metros quadrados e com equipamentos de alta qualidade e performance, capazes de entregar cerca de 50 milhões de livros por ano. É assim, como um exemplo de responsabilidade, que continuamos crescendo pelas mãos de quem faz da Posegráfia uma realidade.